2 mais 1 não é 3, é 21 1 dia lento de setembro, uma celebração, e tantas luas depois, tantos dezembros voando, tantos janeiros girando Estou em ti aqui Se tanto tempo já passou, sonhei tanto que não vi E se passou, foi em silêncio, não ouvi Que amor é esse parado no ar, sempre no tempo presente Não viaja ao mesmo tempo, dos amores ausentes Esse amor que vai ficando Sem perder o dom e o corpo, sem perder a luz e a cor Por todos os setembros Por todos os setembros Por todos os setembros Amores 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 Amores